Um triste adeus para o panda, já não lhe restou ninguém, agora é só você, agora está sozinho. Acertar com o nosso choro, porque foi simplesmente triste demais, muito triste. E bom, para você que não sabe o que rolou nesse capítulo, peço que fique aqui junto comigo, que a gente vai comentar juntinho tudo o que aconteceu nesse triste flashback do panda. Claro gente, sem antes deixar anotado aqui para vocês que, ó, Hajime cagou nas calças, Hakari chegou com tudo e vai vingar o nosso pandinha. Chupem haters, aqui é o apostador incansável, ele vai detonar o Hajime. Hajime não vai saber de onde que saiu ali o brioco que vai se formar no meio do estômago dele. Dito isso, bora começar a comentar esse capítulo, beleza? Levem na zoeira, hein? Para de ser hater. Bom gente, o Gege Akutami vai trabalhar esse capítulo de uma forma um pouco mais sentimental no seu começo, para depois ter o seu grande clímax e impacto no final. No começo, ele começa a trabalhar meio que o interior do panda com os seus núcleos. A gente vê que ali nos seus núcleos é como se fosse um mundo à parte. Onde sim, é como se os seus irmãos ali se comunicassem, mas não de fato com o panda em si. Mas sim como os pedaços da sua alma ou consciência. Isso dá a entender bastante para quem assistiu aquele filme da Disney. Acho que é o Divertidamente, onde tem várias emoções dentro da cabeça da menina. E aí elas vão trabalhando e conforme elas vão trabalhando acontecem as coisas com a menina. Ela fica triste, fica feliz, fica com raiva, fica... sei lá, de todo jeito. É a mesma coisa que vai funcionar aqui com o panda. Então não é como se o panda sempre se comunicasse ou tivesse ali um flashback. Na verdade, essa vida dentro do panda sempre existiu. Mas não que o panda na sua cabeça, no seu mundo real, ele entende completamente isso. E bom, a gente vai começar essa história com o gorila ali batendo no panda, zoando com ele, fazendo bastante bullying. A gente vê uma situação de irmãos de verdade. E a Triceratops, na verdade ela não é um rinoceronte, que é a irmã do panda, ela sempre protege o panda. Ou seja, o panda seria um mimadinho, entre aspas, que vive chorando e querendo brincar com seu irmão mais velho. Enquanto o gorila fica batendo no panda, fazendo bullying com ele, zoando com ele. É uma situação tanto quanto engraçada, assim, logo no começo do capítulo eu dei bastante risada. Principalmente porque o gorila vai lá batendo nele, aí o panda chora. Aí aparece a irmã. A irmã ajuda o pandinha ali, deixa ele se acalmar e tal. Fala pra ele, gorila, por favor, para de zoar com o panda, coitado. E aí o panda volta a tentar brincar junto com o gorila, ele dá um soco na cara dele, que é muito engraçado, velho. Depois dessa parte a gente tem uma cena ali de três núcleos, né, simbolizando os três núcleos do panda. E pra quem não entendeu por que o panda estava vivo logo no final do capítulo, é simples, gente. É só vocês pegarem as primeiras imagens da explicação dos núcleos do panda e onde eles ficam. A gente vê que na cabeça fica o modo panda, na barriga fica o modo gorila e um pouquinho mais abaixo fica o modo irmã. Então na tela que eu vou estar mostrando pra vocês, vocês vão ter entendido por que que o panda, mesmo depois de ser destroçado, ele não morreu. E bom, ainda voltando pra esse mundinho do panda, ele tá lá brincando, né, ele tem uma bolinha e tudo. E tem outras pessoas, assim, no mundo do panda. Por isso que eu disse, é um mundo, é um mundo totalmente aleatório ali dentro dele. E ali tem umas crianças ali zoando e falando, panda, você não vai brincar com a gente porque você não sabe andar de bicicleta. O panda é aquele, tipo, crianção, tá ligado? E o papai noel tinha dado uma bola pro panda e aí os moleques falaram, joga essa bola fora, joga essa bola no rio. Se você fizer isso, a gente vai andar junto com você. E aí, como criança influenciado e ainda com o seu irmão, sem dar um olhar de aprovação, esse monte de coisa, né, a gente percebe que o panda, ele dá uma olhada pro irmão falando assim, meu, posso jogar realmente a bola lá? É uma bola muito especial, o papai noel me deu, mas eu jogo ou não jogo? E é nisso que ele joga, os moleques zoam ele falando que isso é crime, que isso polui o meio ambiente. Os moleques saem vazando e deixam o panda lá sozinho. E mais uma vez ele sofre bullying e é então que o panda começa a chorar e fala, mano, eu só me lasco nessa merda, cara. E o gorila, no momento em que você acha que ele vai dar um conselho bom no panda, falando, pô, essa bola é de especial pra você, porque que você jogou, porque você fez isso e tal, né? Você é idiota, né? Tipo, ele quebra tudo falando, mano, você é idiota. Não foi no sentido, tipo, pô, você é idiota, cara, não faz isso, né? Foi no sentido mais, tipo, você é idiota. Por isso o panda começa a chorar e fala, pô, eu só queria brincar com você, velho, mano. E o maluco volta a chorar de novo. E o seu irmão praticando ali os seus bullying com o irmão. E pra quem tem irmão sabe bem como é que é. Eu sou o irmão mais velho, no caso. E embora a gente dá uma bullyingada com nossos irmãos, não é sempre no sentido de ser maldoso com os irmãos, né? É só uma brincadeirinha mesmo de irmão. Então o panda, ele entende que eles são irmãos. Tanto é que a Triceratops, ela vai conversar com o gorila e fala, pô, você pegou pesado. Uma coisa é os moleques brincar. Outra coisa é você brincar com ele. Isso daí pode machucar ele. Você precisa defender ele. Você é o irmão mais velho. Só que o gorila não tá nem aí. Ele fala assim, mano, quer saber? Eu tô nem aí, velho. Ele é muito mimado. Você fica mimando ele porque ele fica chorando toda hora, não sei o quê. O legal é que a Triceratops, ela dá um outro ponto de vista. Pô, como assim ele é mimado? Mano, ele aguenta os seus bullying e ele volta pra brincar com você como se não fosse nada. Ele não fica bravo com você. Ele só imagina assim, tipo, irmãos, são assim. E isso começa a fazer o gorila pensar um pouquinho. Aí o panda entra em casa, achou um besouro e aí o irmão dele joga o besouro fora. O gorila um pouco comovido com a situação, né, dele ter jogado a bola fora. Ele junta um dinheirinho ali pra comprar uma bola nova. Pra você ver como é um mundo totalmente distinto ali, né? É um mundo da consciência do panda, mais ou menos. Só que aí eles dormem tudo, passa o dia, quando chega no outro dia, quer dizer, eu acredito que tava de noite, aparece o papai deles, né? Uma simbologia clara ao Yaga. E aí então ele carregando os dois irmãos, a Triceratops, já entendendo a situação, por isso que ela só chora, ela não tenta ir embora. E o gorila sem entender nada começa a discutir. Pô, por que eu tô indo embora, papai? Por que a gente tá levando embora? O panda vai ficar sozinho, o panda não pode ficar sozinho. Ele é um moleque catarrento, ele não consegue fazer nada sozinho. E aí a gente chega numa parte muito sentimental, onde o pai, ele fala pra eles, meu, não é a gente que tá abandonando o panda. Na verdade, nós estamos sendo abandonados por ele. O que dá a entender que eles estão morrendo, eles têm que dar esse adeus. E o gorila não teve nem a chance nem de se desculpar e nem de comprar a bolinha ali, né? Então, tipo, o panda sai correndo ali, chorando e tal, num momento super emocionante. Os dois irmãos acabam chorando, porque eles nunca mais vão se encontrar e eles não tiveram o devido adeus. É um momento tanto quanto marcante e eu quero comentar um pouquinho melhor sobre ele agora, porque, assim, o Gege Kutame, ele constrói em um capítulo só mais a parte emocional do panda que não tinha sido trabalhada anteriormente. Ele constrói a relação dos irmãos de uma forma muito simples, que qualquer um pode entender, qualquer um que tem irmão ou que tenha visto irmãos, assim, né? Um que é mais velho, zoando com outro, com uma irmã que sempre protege o irmãozinho. Então ele constrói isso de uma forma muito infantil. E por que é infantil? Pra que você relembre do seu passado, pra que você relembre quando você era criança. E isso, é claro, é um artifício pra poder emocionar nós, os leitores. Então é um artifício muito bem usado, eu gostei pra caramba. Eu não chorei, mas, tipo, mano, foi triste de ver os irmãos não querendo deixar o panda sozinho, mas o panda acabou ficando sozinho. E aí, já era, os núcleos já se foram. E só tá faltando um, que é o da cabeça, pra exterminar de vez com o panda e o panda morrer. Só que por esse adeus do panda, é um sinal de que o Hajime não vai ganhar a luta contra o Hakari e o panda vai continuar vivo. Gravem isso que eu tô falando e eu quero que vocês me cobrem depois. Bom, nisso a gente troca de cena, o panda tá lá todo esparramado no chão, cheio de sangue, energia amaldiçada, tudo ali no chão. E aí o Hajime sem entender, pô, o panda não morreu ainda, mano? Só sobrou a cabeça e ainda tá vivo? Então ele pergunta mais uma vez, cadê o Sukuna? O panda, como ele é fiel e leal, ele não vai falar. Então ele fala assim, mano, cara, eu vou te ignorar, filho, não vou falar nada. Aí ele transforma o panda num pirulito, bota a cabeça dele em cima do seu bastão. E o Hajime bem cruel, o que eu gostei bastante no vilão, porque o vilão às vezes precisa dessa crueldade, assim, que fica bem latente, sabe? Tipo um Sukuna da vida. Então eu gostei bastante desse momento, o panda dá uma zoada com ele de novo. Ou seja, o panda não tá nem aí, tá ligado? Ele pode até morrer, mas ele não vai entregar os amigos. Só que aí o Hajime bem cruel fala assim, ó, seguinte, já que a sua mandíbula é muito difícil de ser quebrada, né? Porque ela é muito dura, é o seguinte, eu vou fazer de um jeito pra que você nunca mais abra essa sua boquinha. E aí o Gege Akutami corta essa cena pra um monte de energia amaldiçoada, tipo de super saiyajin mesmo, lá lá Naruto, uma entrada triunfal, o Hakari entrando e falando assim, opa, tu perdeu o peso, tá magrinho, filho? E isso já deixa o Hajime animado, porque o Hakari chegou com tudo, e mano, que capítulo sensacional. Bom, tivemos a parte mais emocionante ali, né? Mas eu quero destacar muito esse final, esse boost de energia amaldiçoada. Será que o Hakari adquiriu na luta contra o Charles? Porque se a gente imaginar que aquele chute foi o chute certeiro que deu a vitória pro Hakari e ele ganhou um bônus, será que esse bônus, ele é acumulativo? Ou então, o Hakari ao ganhar um bônus dentro da sua expansão de domínio, ele pode levar isso pra outra batalha durante um tempo? O que pode nos dar a entender que é o seguinte, o Hakari foi lá, lutou contra o Charles, ativou sua expansão de domínio pra ganhar um buff, ou seja, uma expansão, um aumento de poder, pra chegar numa luta contra o Hajime, por exemplo, e já chegar no pau, entendeu? Já chegar mais forte do que ele já tava. E é o que o Yuta disse, quando o Hakari quer, quando o Hakari tá animado, aí que o negócio esquenta. Eu acharia uma sacada genial do próprio personagem que todo mundo não tá gostando, porque, pô, a técnica era só uma porta de trem, ou é só um joguinho de merda de patinco. Cara, é muito mais do que isso. Pelo menos quando eu vi, eu falei, mano, essa técnica é genial, velho. E agora o Hajime é o próximo O a ir pra vala, tio. Esse maluco aí, velho, vai pra vala. Eu cravo aqui. Os oráculos do Mano Joe nunca erram. E depois dessa, não vão errar de jeito nenhum. Gostaria de saber o que vocês acharam desse capítulo? Vocês se emocionaram? Choraram? Como que foi pra vocês? Beleza? Mano Joe aqui vai tá vazando. E eu aguardo vocês numa próxima, no próximo capítulo de Jujutsu, que promete demais na luta entre Hajime e Hakari. O bagulho vai ser louco. Mano Joe tá vazando. Até uma próxima. Fui e valeu. Fui e valeu.